Música Oi, meu nome é Gabriela, eu sou aqui do Colégio João de Faria Pioli de Maringá. Gostaria de falar sobre a profissão dos professores. Eu acredito que professor não é ser apenas uma profissão, não é apenas uma carreira que você tem, um estilo de vida que você tem para ganhar a vida. Eu acredito que professor é um modo de ensinar, de educar, e uma profissão que você está colaborando para o mundo. Eu, particularmente, tive muitos professores que me ensinaram muitos valores. Música